Se você é uma modelo que age dessa forma que eu vou te falar nesse vídeo, as agências vão correr de você. Oi, queridos, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Céssia e eu tô aqui pra te ajudar a ser uma modelo de destaque. Se você ainda não conhece esse canal, corre lá porque tem muito vídeo que pode te ajudar a se desenvolver melhor nessa carreira. No vídeo de hoje eu quero te falar algumas atitudes e alguns comportamentos que fazem uma agência ou um booker correrem ou não quererem trabalhar com você. A primeira atitude é aquela modelo que não tem pontualidade, aquela modelo que chega sempre atrasada, que não tem compromisso com as coisas, que dorme demais, que passou a noite em festa e aí acorda, tá colheira ou ele acorda, fica atrasada, chega lá toda desorganizada do trabalho. Enfim, esse tipo de modelo que não tem pontualidade, que não tem responsabilidade, agências e bookers correm delas. Por quê, gente? Porque imagina, gente, a rotina numa agência de modelos, ela é tipo assim, caótica, tá? Realmente acontecem muitas coisas ali. Então, quanto mais fácil os processos são, melhor é para os bookers e para a agência como um todo. Além disso, quando uma agência te representa, você leva o nome dessa agência. Então, se você é um modelo sem pontualidade, que chega atrasada, que não tem responsabilidade com as coisas, você mancha o nome daquela agência e você dificulta os processos naquela agência, né? Então, o booker vai ter que parar o que ele está fazendo, ele vai ter que ir lá, chamar o cliente, falar que você vai atrasar, falar o motivo, vai ficar ruim para o booker, vai ficar ruim para a agência, enfim. Você afeta não só o seu trabalho, mas o trabalho de todo um time de pessoas, entende? Então, é ruim para todo mundo e ninguém quer trabalhar com uma pessoa assim. Ou seja, se você quer ser um modelo boa, não se atrase. Eu já escutei várias histórias, por exemplo, de um modelo que foi para uma festa num dia e no outro dia tinha um job, aí não conseguiu acordar, todo mundo tentando ligar para ela, o booker, a agência e nada da modelo atender. Enfim, foi uma confusão danada, teve que substituir de última hora, né? Então, isso... Tá vendo como causa uma dificuldade para todo mundo? Então, não é legal, tá bom? O segundo tipo aí de atitude, né, que as agências não gostam muito, é quando a modelo, ela é muito lenta. Ou seja, ela demora demais para responder, ela demora demais para enviar material, ela demora demais para enviar as polas, ela demora demais para enviar um vídeo que foi solicitado para um casting. Ela é muito lenta, ela não é ágil, ela não é esperta. Então, esse tipo de modelo, as agências também correm. Por quê, gente? Por quê? Nesse mundo, gente, quanto mais ágil você for e, mais uma vez, quanto mais fácil você tornar o processo do seu booker, né, o trabalho do seu booker, melhor vai ser para você. Então, se um booker te manda uma mensagem, responde na hora. Se um booker está precisando de um material para um casting e você precisa ainda fazer, ok, mas fala a hora, vou fazer e te entrego daqui uma hora no máximo. Por exemplo, sabe, dá uma estimativa de tempo para aquela pessoa. Ou então, tenta sempre já ter algumas coisas prontas, né, para você simplesmente enviar quando te pedirem. Enfim, bookers e agências estão correndo de modelos muito lentas, porque o mercado não é nada lento. Então, fique atento a isso. Bookers e agências também correm de modelos que não têm iniciativa. Ou seja, aquela modelo que sempre tem um tanto de dúvida, mas não busca solucionar essas dúvidas, sabe? Então, ah, tenho dúvidas sobre como fazer uma boa self-tape, mas aí não busca um curso sobre self-tape para você melhorar. Não investe em conhecimento, não investe em desenvolvimento por si mesma. Aquela modelo que sempre depende da agência para as coisas. Gente, ser modelo é sobre ser independente, é sobre ter iniciativa, é sobre procurar estar cada vez melhor para você mesma. Ou seja, você precisa ir atrás do seu próprio desenvolvimento. Então, você precisa investir sim em cursos, em conhecimento e buscar fazer as coisas sozinha também, sabe? Se você tem dúvidas, óbvio que você pode perguntar, claro, para a sua agência, mas também procure outras fontes de conhecimento para você entender melhor sobre esse mercado, para você conseguir solucionar as dúvidas você mesma. Isso também mostra que você tem iniciativa, sabe? Além disso, ter iniciativa também está ligado, por exemplo, a, sei lá, você fazer, você mesma renovar as suas pulas e mandar para a agência, você pedir um feedback, você conversar com o seu booker, você mostrar que você está disposta, você pegar um casting que eles estão mandando, por exemplo, no grupo de modelos, ter iniciativa de ir lá, de fazer o casting, de dar o seu melhor naquele casting. Enfim, é sobre independência, é sobre saber fazer as coisas sozinha também e é sobre buscar solucionar as suas dúvidas através do investimento em conhecimento, do investimento de tempo, do investimento de dinheiro sim. Porque, cara, se você continuar fazendo as coisas da mesma forma, você não vai ter resultados diferentes. Inclusive, hoje mesmo eu compartilhei essa frase lá no meu Close Friends, né, que eu chamo de Model Friends no Instagram. Se você quiser fazer parte, trocar uma ideia comigo, me manda um oi lá no Instagram, fala que você quer fazer parte, eu te coloco lá no Model Friends. Meu Instagram é arroba.csvnossio. Mais um tipo aí de atitude, né, que faz as agências não quererem trabalhar com você, é aquela modelo que não se cuida, que não cuida do seu cabelo, que não cuida da sua pele, que não cuida do seu corpo, que não busca sempre estar na sua... Não gosto de falar melhor versão, eu acho isso meio clichê, assim. Mas, assim, sempre busca melhorar, sabe? A gente trabalha com a nossa imagem, gente, não tem outra forma, né? É muito importante cuidar da nossa parte interna, óbvio, então, da nossa mente, do nosso emocional, eu acho que é até mais importante pra você conseguir lidar com essa profissão, mas também é importante cuidar da sua aparência, porque ela é meio que a sua ferramenta de trabalho. Mais um tipo aí de modelo que as agências estão correndo é aquela modelo que nunca pode. Nunca pode ir no casting naquele horário, nunca pode ir num apontamento, ou, então, numa reunião na agência, nunca consegue entregar um material solicitado no horário, tá sempre indisponível, sabe? E, gente, disponibilidade é uma questão, né, muito importante pra modelos. Se você quer fazer isso à sua carreira, você precisa ter disponibilidade, sim, pra atender aos castings, pra ir nas reuniões, pra estar disponível quando surgir alguma demanda de última hora, e isso surge muito, já cansei de receber mensagens do tipo, ai, gente, casting de última hora em tal lugar, quem pode ir? Ou, ai, gente, preciso de uma modelo pra substituir outra em um trabalho, quem pode ir? E quem tem a disponibilidade vai ser a pessoa que vai agarrar mais oportunidades, né, querendo ou não. Eu sei que, às vezes, é difícil conciliar, eu sei que muitas de vocês têm outras coisas que precisam fazer, às vezes estudam, às vezes têm outro trabalho e tudo mais, mas, enfim, é só um fato isso de que, é, essa coisa de nunca poder fazer as coisas não é bom pra você. Ah, Cecília, tem um cast em tal dia, tal hora, você pode ir? Não. Ah, Cecília, tem um cast em tal dia, tal hora, você pode ir? Não, não, não. Ah, vai ter uma hora que, assim, sabe? Não, não tá, não tá indo, não tá sendo bom nem pra você, nem pro book, e nem pra agência. Então, fiquem de olho nisso. E mais uma coisa que as agências aí correm é aquele modelo que não tem foco, gente, é aquele modelo que só pensa em balada, que só pensa em sair, que só pensa em farra, que no outro dia tá lá, igual eu falei com vocês, cheia de olheira, que não tem responsabilidade com as coisas, que tá focando, que tá colocando outras prioridades na vida dela. Entende? Então, tipo assim, eu acredito que é muito sobre estabelecer prioridades. Se você está focado na sua carreira de modelo, esse é o seu foco. Então, se você tem um trabalho amanhã, talvez, ou melhor, não vá numa festa no dia anterior, que você vai ficar até tarde, sabe? Isso tem compromisso com as coisas. Não quer dizer que você nunca pode se divertir. Não é sobre isso. Mas é sobre estabelecer prioridades. E tem muita modelo que não faz isso, sabe? Que só gosta de festa, que só gosta de balada, que só gosta dessa parte da farra, que gosta muito disso, não tem nada de errado em gostar disso, mas acaba deixando com que isso influencie muito o trabalho dela. E daí, quando isso influencia o trabalho, não é um caminho legal. Olha, se você se identificou com qualquer uma dessas situações, desses comportamentos que eu mencionei aqui, e você quer ser uma modelo de destaque, eu te aconselho fortemente a ter uma mudança aí de comportamento. A começar a estabelecer prioridades e começar a investir mais no seu desenvolvimento, no seu estudo e na sua carreira. É seu trabalho, sabe? E a boa notícia é que eu posso te ajudar de pertinho com isso. Através da minha plataforma, o Model Pack, que é a minha plataforma de estudos para modelos. Então, se você quer ter acesso a conteúdos ainda mais aprofundados, que vão fazer você ter estratégia e o conhecimento certo para se destacar nessa profissão, dá uma olhadinha aqui no link da minha descrição desse vídeo, que você vai ter acesso aí ao que tem dentro desse Model Pack e como que ele pode te ajudar. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz se você for a minha aluna. E qualquer dúvida que você tiver, é só me mandar lá no Instagram, ou deixar um comentário aqui nesse vídeo. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar um like nesse vídeo, de ativar as notificações e até o próximo. Espero que vocês tenham gostado.